Nós estamos de volta com o Bande Cidade, é hora do futebol. Hoje tem catarinenses em campo pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro. Chapecoense na série B e Brusque na série C tentam manter os 100% de aproveitamento. Detalhes nas notícias do esporte de hoje. A missão da Chape é manter a invencibilidade e essa tarefa não vai ser fácil. Isso porque o adversário do Verdão do Oeste também quer os 100% de aproveitamento na segundona. A Chape vem de um empate sem gols com o Oeste na primeira rodada e uma vitória sobre o Sampaio Correia por 1 a 0 pela terceira rodada. O jogo contra o CSA na segunda rodada foi adiado por conta dos casos de coronavírus na equipe alagoana. Para enfrentar o Cruzeiro, o técnico Humberto Luzer não tem nenhum desfalque com relação à equipe titular no último confronto. Mas a tendência é que ele faça algumas modificações. Já o Cruzeiro venceu as três rodadas. A mais recente foi contra o Figueirense quando venceu por 1 a 0. E depois de começar a competição com seis pontos negativos por conta de uma punição da FIFA, a Raposa já mira o grupo de acesso elite. Para o confronto, Ederson Moreira pode contar com as voltas do Giovanni, Jean e Wellington, que estão recuperados de problemas físicos. Além disso, o time mineiro tem no banco de reservas um ex-jogador da Chape, Arthur Kaique, que foi contratado no fim da última semana e está relacionado pela primeira vez. Vindo de duas vitórias, o Brusque entra em campo hoje à noite com a meta de manter o 100% de aproveitamento na Série C. Na estreia, o quadricolor venceu o Ipiranga por 2 a 1 em casa. E na segunda rodada, a vitória foi por 1 a 0 sobre o São Bento em Sorocaba. O adversário de hoje é um velho conhecido do bruscão. O São José subiu para a terceira divisão junto com o Brusque ano passado. As duas equipes já se encontraram em seis ocasiões. E o retrospecto não é bom para o time do Vale do Itajaí. O São José venceu em quatro partidas, enquanto o Brusque apenas em duas. Em busca de diminuir essa diferença nos confrontos, o quadricolor espera sair de Porto Alegre com a terceira vitória seguida na Série C. E para o jogo de hoje à noite, o técnico Gerson Testoni ainda não pode contar com o zagueiro Jansson, que testou positivo para a Covid-19 e segue no isolamento. Por outro lado, os laterais Edilson e Ayrton estão recuperados de lesões e ficam à disposição do comandante. Pois é, os gols e a cobertura completa você confere amanhã no jogo aberto SC com a Cacau Corazza. A partir de sábado vai ficar mais caro consumir energia elétrica em Santa Catarina. As tarifas da Celesc vão aumentar para consumidores residenciais, indústria e comércio. A Fiesc criticou o aumento. Era para ser de 15,52%. Pelo menos este foi o aumento autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para o período entre 22 de agosto deste ano e 21 de agosto do ano que vem. A justificativa da agência reguladora era a elevação de custos com encargos, compra e transmissão de energia elétrica. Só que o Ministério de Minas e Energia criou a chamada Conta Covid, uma forma de amortecer os reajustes nas tarifas de energia elétrica. Com isso, os custos das distribuidoras, que seriam diluídos ao longo de 12 meses, passam a ser diluídos num período de 60 meses. O resultado de tudo isso é que o reajuste efetivo para os consumidores catarinenses vai ser menor, 8,14% em média. O aumento varia conforme os grupos de consumo. No grupo A, que envolve indústrias e unidades comerciais de grande porte, como shopping centers, o reajuste vai ser de 7,67%. No grupo B, composto pelos consumidores residenciais, população de baixa renda, consumidores rurais, iluminação pública e comércio em geral, a conta é um pouco mais salgada, 8,42%. A tarifa da Celeste, que ainda é a quarta menor tarifa do país, sendo que, lembrando que o ano passado tivemos uma redução média de 7,8%, fazendo com que a tarifa que vigorará a partir agora do dia 22 de agosto, ela é menor do que a tarifa que era de 2018. É importante frisar também que nós, da diretoria, tomamos uma decisão de devolver ao consumidor a conta que foi criada pelo Ministério de Minas e Energia, a conta Covid, e já estamos devolvendo a partir de agora, então, esse valor arrecadado pela empresa, de tal forma que nós conseguimos reduzir em mais de 7,5 pontos percentuais o impacto que teria para o consumidor. Para a Federação das Indústrias do Estado, o aumento na tarifa de energia joga contra a retomada da economia catarinense, porque ocorre em plena pandemia de coronavírus. Nós até entendemos as razões econômicas, as razões legais, e segurança jurídica, de honrar contratos que estão por trás disso, mas demonstra que o sistema elétrico brasileiro precisa de uma atualização, uma modernização, porque ele tem que prever também situações como essa, de calamidade, e que não podem impactar de forma surpreendente e danosa a economia como um todo. Diante do impacto, o deputado estadual Milton Albus, do PSD, apresentou um projeto de lei para impedir o governo do Estado de majorar tarifas de serviços públicos durante estado de calamidade pública. Santa Catarina está nessa condição por causa da pandemia de Covid-19. O governo não pode servir só para aumentar impostos e querer, com isso, justificar a eficiência da administração pública. Bom governante faz gestão nas horas difíceis para diminuir custo, melhorar a eficiência e não, mais uma vez, fazer com que o trabalhador catarinense pague a conta da ineficiência da máquina pública. O Floripa Convention lança hoje a exposição Floripa. O evento traz reproduções produzidas pelo artista plástico Luciano Martins, que valorizam personagens e personalidades que fazem parte da história da capital catarinense. A exposição pretende arrecadar recursos para subsidiar as ações realizadas pela entidade em prol da retomada do turismo local. A exposição Floripa acontece no Hotel Castelmar, no centro de Florianópolis, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. E é isso. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Fique ligado. Um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau. Boa noite e até amanhã.